Falemos sobre a vitória de Donald Trump, ou melhor, sobre a cobertura jornalística da campanha nos Estados Unidos e, afinal, da eleição de Trump. O cidadão norte-americano ou brasileiro que, nos últimos meses, se informou sobre a disputa eleitoral nos Estados Unidos por meio da grande imprensa tem, sim, todo o direito de se sentir lesado. Por incompetência ou má fé, tem jornalista que precisará se explicar até 2020. Eu, no entanto, explicarei por que muitos jornalistas precisarão ou precisariam se explicar. Jornalismo não é torcida, ouvinte. Surpresa não é reação aceitável para quem analisa fatos e cenários. Quem projeta seus desejos vendendo análise é estelionatário. Mais do que Hillary Clinton e Barack Obama, a maior derrotada, desde as 5h30 da madrugada de ontem, quarta-feira, é a imprensa. A imprensa norte-americana e, também, a imprensa brasileira. Se, em vez de torcer e trabalhar descaradamente por Hillary Clinton e esbravejar, por exemplo, contra a divulgação do conteúdo criminoso de seus e-mails secretos, se, em vez disso, a imprensa norte-americana e brasileira, repito, tivesse mergulhado no estudo do material, no estudo desses e-mails secretos e avaliado o impacto do que, para o cidadão americano, consiste em grave traição, teríamos chegado ao dia da eleição, terça-feira, com uma perspectiva mais equilibrada sobre a real disputa presidencial americana. Tivesse o grande jornalismo mundial medido o real peso, o peso sobre o cidadão norte-americano, aquele que vota, da omissão de Hillary Clinton e Barack Obama no episódio de Benghazi, na Líbia, quando quatro americanos, entre eles o embaixador, morreram atacados sem que o governo dos Estados Unidos agisse para salvá-los, tivesse avaliado isso e não teríamos coroado Hillary Clinton presidente desde que Trump fora indicado seu adversário. Para muitos, aqueles torcedores, era questão de tempo apenas e Hillary venceria. Para outros, era questão de tempo até que a torcida tomasse um susto e até se debulhassem lágrimas. O jornalismo, porém, não chora. Ele se envergonha. Ou deveria. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.